Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Nuicrua. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Nesse vídeo, galera, vamos falar sobre o dimensionamento de pessoal da enfermagem. Vamos ver aí o que acontece, como é que a gente pode, então, saber quantos profissionais eu preciso ter na minha unidade ali. Vai estar um vídeo muito legal, galera. Então, quer saber? Vem comigo! Pessoal, olha isso aí. Na resolução do COFEM 543 de 2017, ele é bem recente, ele, então, faz um dimensionamento muito mais estruturado. Vamos entender um pouquinho como funciona aí. Eu trouxe um conceito para vocês, que dimensionamento de pessoal é a etapa inicial do processo do provimento de pessoal, ou seja, a captação de pessoal, que tem, por finalidade, uma previsão da quantidade de funcionários por categoria requerida, ou seja, enfermeiros e técnicos, para suprir as necessidades de assistência da enfermagem, direta ou indireta, prestada ao paciente. É um conceito básico aí para vocês poderem ter. Olha aí, eu quero que vocês observem esses três itens aí. Vocês podem ver que no primeiro item nós temos um paciente, bem tranquilo, é um paciente de cuidados mínimos. Ele vai no banheiro sozinho, ele vem, geralmente tem um acompanhante, ele se alimenta sozinho, ele faz todas as necessidades básicas tranquilo. Já no item 2, nós temos um paciente que requer um certo cuidado. Olha ali, tem uma profissional auxiliando a paciente a deitar, às vezes usa a fralda, certo? Então, requer um pouco mais de tempo desse profissional ali. E no terceiro item, nós estamos em uma UTI, requer muito mais cuidado, muito mais atenção. O paciente tem uma dependência praticamente total da equipe. Por que eu estou falando isso? Porque o dimensionamento requer saber quanto tempo esse paciente requer dessa assistência. Então, nós vamos para um próximo item aí, que essa resolução, ela traz cinco tipos de pacientes. Pacientes com cuidados mínimos, intermediário, alta dependência, semi-intensivo e cuidados intensivos. Vamos conhecer cada um deles aí. A gente vê que o paciente com cuidados mínimos, ele possui uma sigla ali, PCM. Você vai ver essa sigla mais futuramente nos slides aí. É um paciente estável, sob um ponto de vista clínico da enfermagem, autossuficiente. Então, ele faz praticamente todas as suas necessidades humanas básicas. Um paciente intermediário, ele é um paciente também estável, mas ele tem parcialmente uma certa dependência. É um paciente que requer ali um certo mais cuidado. Então, vai demandar um pouco mais de tempo. Pacientes aí de alta dependência, está aqui a sigla. Ele é um paciente crônico, os pacientes com cuidado paliativo estão aqui também, só que ele também está estável. Mas ele, porém, tem aí uma total dependência. Ele depende bastante da equipe, das suas necessidades básicas. Um paciente de semi-intensivo, ele é um paciente já que possui uma certa instabilidade. Ele é um paciente recuperável, só que ele não tem risco iminente de morte. E o paciente de cuidados intensivos, está aqui a sigla dele, ele é um paciente grave e recuperável. Ele está constantemente com risco de morte. Uma instabilidade das funções, requer muito mais atenção especializada, não só da enfermagem, como médicos, enfermeiros, enfim, mais presentes. Dá para entender por enquanto, né? Trouxe para vocês um outro item para vocês entenderem. Paciente, está aqui, lembrando de novo a sigla dele, pacientes de cuidados mínimos. Então, foi estipulado que ele requer, durante um período de 24 horas, ele requer 4 horas da atenção. 4 horas de cuidados. É aquele paciente que faz tudo praticamente sozinho. 4 horas vai estar ali um auxílio, medicação, sinais vitais, certo? Algum suporte, tá? E também, para pacientes de cuidados mínimos, a equipe completa, eu tenho que ter, no mínimo, 33% de enfermeiros. Então, por exemplo, se eu tiver 10 profissionais, eu vou ter 3 enfermeiros, que são correspondentes aos 33%, e 7 dos demais, que sejam auxiliares e técnicos. Num quadro de 24 horas, eu preciso ter, no mínimo, 6 enfermeiros, tá? 6 enfermeiros. Já no outro paciente, paciente com cuidados intermediários, ele requer o quê? De um período de 24 horas, 6 horas de cuidados e também 33% de enfermeiros. Alta dependência já requer, aí, pacientes 10 horas de cuidados, certo? 10 horas de cuidados, aí, para ele, em 24 horas, tá? E 33% de enfermeiros, tá bom? Pacientes de semi-intensivo requer também 10 horas de cuidados e um pouquinho mais de enfermeiros, ó, 42%. E pacientes de cuidados intensivos, 18 horas, num período de 24, e 52% de enfermeiros, tá bom? Isso é o que a resolução traz para nós. Vamos para um próximo quadro, que ele é muito interessante. É um resumo, gente. Pode bater um print dessa tela aí, que vai te ajudar muito, tá? Aqui nós temos, então, ó, cuidados mínimos, a condição do paciente, ele é um paciente estável, autossuficiente, ele requer 4 horas de cuidados de enfermagem, e aqui tem uma proporção PPP, proporção profissional paciente. Então, esse primeiro numerozinho é o profissional, e esse outro numerozinho é paciente. Ou seja, eu preciso ter um profissional para cada 6 pacientes, tá? Essa é o que manda essa proporção aqui. E aqui nós já vimos, tá? Que é a quantidade de enfermeiros, tá? Que tem que ter nessa proporção. Certo? Então, se eu tiver ali 10 profissionais, eu tenho que ter 3 enfermeiros e 7 técnicos, tá? Aqui também, ó, cuidados intermediários, paciente estável, o grau de dependência é parcial, requer 6 horas e 1 profissional para cada 4 pacientes, tá? Aqui também, alta dependência, 10 horas, 1 profissional para cada 2,4 pacientes. Ah, mas como é que eu vou fazer 2,4 pacientes? Isso aí é um cálculo que você vai ver somatório em toda a unidade, tá? No final vai ficar mais tranquilo, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Entende? Então, eu vou ter 1 profissional para cada 2 pacientes, tá? 2,4, tá? Aqui também requer 10 horas de cuidado e 1 profissional para 2,4. Já na UTI ou pacientes de cuidados intensivos, eu requer 1 profissional para 1,3 pacientes. Por isso que na UTI, 1 profissional fica com 2 pacientes, o máximo, né? 1 ou 2, tá? Beleza? Esse quadrinho é um resumo bem legal. E agora, galera? Agora existe um cálculo. Por quê? Porque eu preciso, para mim, chegar num resultado top, para mim, avaliar quantos profissionais eu preciso ter na minha unidade, eu preciso ter o quê? Fazer um controle, que isso aí nós vamos fazer num outro vídeo, tá? Um espelho da minha unidade. Saber quantos pacientes eu tenho com dependência mínima, com intermediária, alta dependência, semi-intensivo, pacientes intensivos, eu vou ver quantos eu tenho num período de 90 dias, ou seja, 3 meses. Vou fazer um relatório ali, né? Um espelho para saber quantos de cuidados mínimos, intermediários, alta dependência, semi-intensivo, intensivo, que eu tenho num período de 90 dias na minha unidade, e a partir daí eu vou conseguir fazer um cálculo para ver quantos profissionais eu vou precisar na minha unidade, tá bom? Então, essa equação que nós temos aqui em cima, tá? Essa equação aqui, ó, traz isso para nós. Quantidades de profissionais na unidade de internação, tá bom? E o que eu tenho aqui, ó? Cuidados mínimos, pacientes de cuidados mínimos. E esse valorzinho aqui, ó, requer o quê, ó? Aqui, ó, quantos pacientes, tá? Então, me mostra quantos pacientes eu preciso ter, eu tenho para cuidados mínimos, tá? E esse valor que está aqui vai me dizer o quê? Quantos profissionais eu vou ter, correto? Entende? Então, se eu tenho 10 e eu preciso 6 para cada um, vai me dar um valor aqui, entende? É isso aí que vai me dar, vai me dar 1 vírgula alguma coisa, tá? Nós já vamos ver isso, vai dar 1 vírgula alguma coisinha, tá? Isso eu vou fazer para o paciente aqui, ó, de cuidados intermediários, que esse valorzinho está aqui, aqui, aqui no alta dependência, o valor está aqui, tá bom? E assim eu vou fazendo, semi-intensivo, cuidados de UTI, beleza? E aí eu vou chegar, vou fazer esse cálculo aqui, pode ver que tem um colchete aqui, né? Vou calcular todos os pacientes pelos seus devidos períodos, né? Ali, e vou saber o número X de profissionais que eu vou precisar ter aqui, tá? Mas o que mais eu preciso? Eu preciso ter uma constância, tá? E aqui, esse valor aqui, ó, ele vai me dar um cálculo, tá? Onde eu vou envolver, aqui, ó, um período de funcionamento, PF está aqui, período de funcionamento. Dias da semana, que está aqui, tá? E carga horária semanal, que está aqui, certo? Então eu tenho uma constante ali, um valor de referência que vai ser uma constância, tá? E é aqui que eu vou multiplicar, 1 mais IST, que significa o quê? Aqui, galera, um índice de segurança técnica. Ou seja, conforme o artigo esse que nós vimos, tá? Do COFEM, ele trata aqui no artigo 10, ó, o índice de segurança técnica, tá? Que é o quê? São quantitativos de profissionais que deve ser acrescido ao índice, tá? Como segurança, por quê? Eu tenho aqui, ó, estatisticamente, 8,3% de férias, 6,7% de ausências, né? Não previstas, enfim, tá? Então, conforme o COFEM 5,4,3,2017, esse índice tem que ser acrescido. Esse índice é quanto? É 15%, tá? Certo? Então nós vamos para uma próxima tela aqui, ó, que nós vamos mostrar o cálculo, como é feito, tá? Eu trouxe um exemplo aqui embaixo, tá? Aqui, ó, está aqui o exemplo, ó, certo? Aqui eu trouxe a tabelinha para nós podermos nos guiar, nós vamos fazer esse cálculo juntos aí, tá? Então na unidade de internação, eu tenho aqui, ó, cuidados mínimos, ó, gente, 10 pacientes. E eu coloquei aqui, ó, 10 pacientes. Lembra que a minha tabelinha para cuidados mínimos, eu tenho 6 pacientes, tá? Para cada profissional, então aqui vai me sair um valor de profissional. Eu estou falando que eu tenho 7 pacientes para cuidados intermediários, tá? Aqui, ó, 7 pacientes. E ele me fala que cuidados intermediários, eu preciso ter 4 pacientes para cada um profissional, tá? Continuando, 6 pacientes cuidados de alta dependência, está aqui, ó, 6 pacientes. E ele me demanda 2,4 profissional, tá? Tranquilo, né, até agora. Pacientes semi-intensivo, 3 e aqui a quantidade, beleza? Pacientes de intensivo está aqui e aqui a quantidade, tá? Está bem tranquilo por aí, tá? Vocês podem ver que aqui tem um conchete, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir. 10 dividido por 6 vai me dar esse valor aqui, ó. 7 dividido por 4 vai me dar esse valor aqui. 6 dividido por 2,4 vai me dar esse valor. 3 dividido por 2,4 vai me dar esse valor. E 1 dividido por 1,33 vai me dar esse valor aqui. Tá bom? Então a partir desse valor aqui... Ah, e daí o que eu multiplico? Eu multiplico ali, ó. Que é o PF. O PF é o quê, ó? Período de funcionamento. Ou seja, a minha UTI funciona, ou meu serviço lá, funciona 24 horas. 24 horas. Durante quanto tempo? Dias da semana. 7 dias da semana. Dias da semana. E a carga horária dos profissionais? A carga horária é 36 horas semanais. Por isso que é feito esse cálculo. 24 vezes 7, daqui, ó. 168. Dividido por 36. Vezes 1,15, que é esse valorzinho aqui que a gente fez, ó. 0,15 mais 1 vai dar meu 1,15. Que ele vai estar multiplicando aqui. Tá tranquilo? É matemática, tá bom? Então o que eu tenho que fazer aí, galera? Eu vou fazer aqui, ó. Tá? Vou fazer essa galerinha aqui. Somar toda essa galera que vai dar aqui, ó. 7,918. Vezes esse valor aqui, que a gente acabou de ver, tá aqui. E vezes o índice de segurança técnica que tá aqui. Beleza? Tá aqui o nosso cálculo. Agora eu vou fazer o quê, ó. Dividir esse valor, que me deu 4,666. E vou agora multiplicar essa galera toda aqui. Que vai me dar... Na verdade, aqui no cálculo eu multipliquei esses dois, né? Que veio primeiro. Que deu 36,95 mais o índice de segurança técnica. Me deu 42,49. Como deu abaixo de 50, aqui, ó. Tá? Se fosse 51, eu me arredondaria pra 43, certo? Como deu 49, eu arredondei pra 42. Então eu preciso 42 profissionais nessa minha unidade. Pra dar seguimento, um atendimento aí de qualidade pro paciente. Acabou? Não acabou, galera. Vai acabar agora. Beleza. Mas como no quadro eu falei pra vocês que eu tinha, ó, uma quantidade de enfermeiros, tá? Naquele valor ali que nós chegamos, 42, eu tenho que ter uma quantidade de enfermeiros. E qual quantidade de enfermeiros? Eu preciso saber, galera, qual foi a quantidade que mais teve. Eu vou voltar ali na tela, tá? Porque aqui, ó. Eu preciso saber qual paciente que eu mais tenho na minha unidade. Tá? Qual paciente que requer mais. E é nessa quantidade que eu vou saber qual enfermeiro que eu vou calcular lá. A gente pode ter visto aqui, ó, que quando a gente dividiu aqui os valores, a gente viu que aqui, ó, requer a maior quantidade de profissionais. E vai ser referente a este carinha aqui, tá? Que nós vamos fazer o cálculo. E esse carinha aqui tá aqui, ó. É o terceiro. Qual que é o terceiro? Alta dependência. Então nós vamos pra lá e vamos ver aqui, ó. Alta dependência tá aqui, ó. Alta dependência é 36%. Então nós vamos calcular referente a isso. Então eu tenho aqui, ó. 42,48, tá? Que foi o resultado que deu lá. Vezes 36%. Tá? Aí o que mais? 36%, galera, eu faço aqui, ó. 36 vezes... Dividido por 100 vai me chegar a 0,36. Tá? Então, 42,48 vezes 0,36 vai me dar um valor de 15,19. Ou seja, 15 enfermeiros. O restante é técnicos. Tá bom? Qual o restante? Posso calcular aqui, ó. 42,16 vezes o 64. Por que 64? Porque 36%, 64 demanda o restante, não é? Se eu somar 64 com 36, não vai me dar 100%? É isso aí. Então 64%. O mesmo procedimento, 64 dividido por 100 vai me dar 0,64. Que eu vou multiplicar com os 42 ali e vai me dar 27,18. Somando ali, vai fechar ali. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. 15,27, da 12 vai 1,42. Fechou ali. Então eu vou precisar na minha unidade, galera. Aqui, ó. 15 enfermeiros e 27 técnicos já com margem de segurança, tá? Na minha unidade. Galera, e pra nós finalizarmos aí, eu quero falar pra vocês que não precisa se preocupar em fazer esses cálculos. O site do Corém, tá? Ele tem lá uma calculadora de dimensionamento que você vai botar só as informações e ela vai fazer o cálculo pra você aí. É muito tranquilo. Galera, e lembrando que essa resolução também traz sobre áreas que não tem internação diretamente. Como CME, centro de diagnóstico, centro obstétrico, o que mais? Tem UPA, ambulatório, pronto-socorro. Isso aí requer outros cálculos. Mas nessa resolução, vou deixar na descrição, você pode acessar lá e fazer os cálculos que é mais ou menos da mesma forma. Porém, requer algumas particularidades diferentes. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. Deixa um joinha que ajuda muito o canal. Galera, e lembrando que aqui na descrição eu vou deixar também o meu curso de cálculos de medicamentos. Meus dois e-books. Eu tenho um e-book de sistema do corpo humano, que é muito massa, pra você fazer a sua base aí. Tá muito completo, muito legal. E também, pra você que vai fazer concurso público, eu tenho questões de concurso aí. Um e-book de questões de concurso, com questões comentadas, tudo referenciado. Tá muito legal. Atualizadíssimo, com os dez temas que mais caem em questões de concurso público. Certo, galera? Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo. Os...